No último sábado, foi realizado em todos os postos de saúde da sede o dia D de vacinação contra o sarampo e a gripe. Foram vacinados crianças menores de 5 anos, trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos tomaram imunizante contra a influenza. A campanha continua sendo intensificada nas unidades básicas de saúde, incluindo a zona rural. Realizamos o dia D da vacinação contra o sarampo e a gripe em todas as unidades básicas de saúde. Para profissionais da saúde, idosos de 60 anos a mais e crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Então você pai, profissional de saúde, idoso que não tomou sua vacina, procure uma unidade básica de saúde, tanto na sede como na zona rural e venha se imunizar.